Música A frente fria que passou pela região nordeste deixou muita instabilidade em Sergipe e a situação para esta terça-feira ainda é de atenção no estado que já recebeu bastante chuva nos últimos dias e ainda pode ter chuva frequente. Também deve chover a qualquer hora em Alagoas e no litoral da Bahia e a chuva também aumenta pelo leste de Pernambuco. As demais áreas da costa nordestina terão chuvas mais passageiras e isoladas e no norte do Maranhão as pancadas podem vir com raios e acontecem principalmente entre a tarde e a noite. O interior da região fica com sol forte e tempo firme. A sensação será de calor à tarde. Em Salvador a chuva acontece a qualquer hora e a máxima de 27 graus. Também chove de forma frequente em Recife que fica com máxima de 28 graus. Fortaleza terá chuva rápida. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. Em Teresina o tempo fica seco. Faz bastante calor com máxima de 34 graus. Tchau, 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 tchau Amém.